Olá amigos da TV VIP SP, quero convidá-los para vir nos assistir aqui no Teatro Promon Constellation O Musical, uma linda história, uma viagem musical pela década de 50, pelos anos 50 Música Música Você vai ouvir aqui todos os grandes hits dessa época e vai se emocionar com a história da Regina Lúcia Que é uma menina que corre atrás do seu sonho, que ela tem o grande sonho de ser uma cidadã do mundo De sair do pequeno mundo onde ela vive, dentro de um quarto de sala em Copacabana nos anos 50 e conhecer o mundo É uma linda história, você vai se emocionar, vai se divertir muito, não perca, venha nos assistir Você vai sair daqui muito feliz Oi pessoal da TV VIP SP, eu sou a Julie, eu interpreto a personagem Regina Lúcia no musical Constellation É um musical que se passa nos anos 50, nós temos os maiores sucessos dessa década É um musical lindo, leve, romântico, então estamos aguardando vocês Música Olá amigos da TV VIP SP, eu sou a Andrea Veiga Estou aqui em São Paulo agora no musical Constellation, no espaço Promom. E eu queria convidar todos vocês para embarcarem nesse voo inaugural do Super Constellation, uma viagem musical rumo aos anos 50. Músicas maravilhosas da década de 50, muito romantismo. Vocês vão amar, venham curtir esse espetáculo. Constellation, um musical, uma comédia romântica aos anos 50. Muito prazer. O senhor é mesmo um homem muito elegante. Elegante, gente, rico. Eu acho que o senhor já me conhece, eu sou bailarina do Carmo de Machado. Eu sei. Olá amigos da TV VIP São Paulo, eu sou Franco Custer. Eu estou aqui para convidar todo mundo para assistir Constellation. Eu tenho a honra de apresentar esse espetáculo, eu faço um papel que eu sou muito feliz fazendo ele. Eu faço o Jorginho Guinle e ele abre o segundo ato com uma música The Great Pretender, que é uma forma de demonstrar o estilo de vida dele, como ele se porta com as pessoas e como as pessoas olham para ele. É isso. Fica aqui meu convite para todo mundo vir assistir. Oh, yes, I'm the great pretender Pretending that I'm doing well My need is such I pretend too much I'm lonely even on one tell Oh, yes, I'm the great pretender Oh, yes, I'm the great pretender Oh, yes, I'm the great pretender I drift in the world on my own Oh, I play the game But tomorrow is so You left me to dream all along Oh, 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 oh Yes, I am a pretender Just every day I come around I see two things But I'm not, you see I'm wearing my heart like a clown Pretend they That you're Still around Don't you feel when you see I can't believe Don't you feel when I feel What my father can't go see Oh yes, I am a pretender Just every day I come around Don't you feel when you see I'm wearing my heart like a clown Pretending that you're Pretending that you're That you're You see Are you That you're proud ster